Bom, vamos ver esse Redfall aqui primeiro, galera. 15 minutos de tortura. Vamos lá. A primeira e a última lacradora. Viu? Ela falou isso, não falou? Olha essa merda, cara. Era isso aqui que o Ariel estava em dúvida? Era esse jogo aqui que eu falei para o Ariel. Ariel, ele postou lá. As pessoas estão reclamando que o cara da IGN não sabe jogar o game. Aí estava todo mundo falando que o game era ruim. É, Ariel, galera, preciso testar. Eu falei, Ariel. Pô, está de brincadeira. Isso aqui nem se testa. Isso aqui tu crava lixo e acabou. Não tem porquê tu perder teu tempo testando essa merda. Parece desgraça. Tem que tu crava lixo. Olha lá. Pontinho. Para tiro para caralho, o cara vai perdendo ponto. Mais o que tem de ruim. Tem inicial lacradora. Mais o que? Olha lá. Abre a mão sem botar a mão na porta. Abre a porta sem botar a mão. Mais o que? Sabe quem vai gostar desse game? Para jogar com os amigos? Ele mesmo, muito temido. Alan Zorca. Alan Zorca e seus amigos jogam Headfall. Não dá para entender porque eu perguntei um tempo de ele fazer na porra dele. Caralho, cara. Que tempo de dinheiro. Isso aí é para lavar dinheiro, cara. Caralho, olha que eu estou começando a acreditar que o próprio Game Pass é para lavar dinheiro da Microsoft. Eu estou começando a acreditar nessa porra, cara. Olha essa porra, o Ariel ainda estava em dúvida, maluco. Olha essa merda, o Ariel estava em dúvida mesmo? Não é possível, cara. Não, eu não mei se eu não mei. Ah, isso aí eu acho que dá para fazer uma live. O cara não morreu aqui em Anguana, mano. Caraca, finalização maneira, hein. Finalização foda, eu acho que achei diferente. Irado. O cara não sente o estilo. Você já tomou tiro para ver se dói, Augusto? Então pronto, pô. Caraca, agora ficou tenso o game, hein. Caralho, agora ficou tenso. Hum, agora sabe o que eu estou achando que vai gostar? Max. Essa parte aí vai pegar o Max. Vai ter série, hein, galera. O detalhe é que o barulho de quebrar as paradas nesses jogos é o mesmo de todos, mano. O mesmo de 1993. O mesmo barulho de quebrar uma derrota. Aí, abriu a porta para o poder da mente. Aí, ficou invisível, mané. Caralho, agora sim. Invisibilidade. Vampiro fica invisível, né. A gente sabe. Caralho, que game, hein, galera. Porra aí. Então, além de ser uma coisa ruim, vai ser duas agora, né. Dois jogos ruins. Aí, ó. Quando eu... O que que eu falo pra vocês? O que que eu falo pra vocês? Quando tem o cara explicando o jogo, é porque é lixo. Quando tem o maluco explicando o que que tem que fazer... Não, pode nem perder tempo. Vendo esse game, eu fico com uma sensação de que a indústria gamer tá morrendo. Não, a indústria gamer não tá morrendo, não, cara. A indústria gamer, ela tá com medo de fazer coisas diferentes. A indústria gamer tá com medo de desagradar o público. A indústria gamer tem medo dos próprios funcionários que elas contratam. De eles cancelarem a empresa. De eles reclamar. De eles dizerem que são abusados. Que coisa é essa de porra aí, ó. A indústria gamer tem medo de botar os personagens que não sejam lacrador. Todos os jogos são iguais, cara. Quantos jogos a gente tem aí? Igual esse aí que saiu nesse ano, no ano passado. Ó o maluco tentando dar alguma tensão pro game. Com a arma toda rosa. Isso aí já passou antes, a gente já viu essa porra. 6900 XT rivaliza com qual placa da Nvidia? Era pra rivalizar com a 3090. O fogo insano. Escopeta rosa-choque. O que foi isso? Ele é o patrocinador da escuridão. Ele é o maior vampirão. Ele é o maior vampirão ali. Eu disse que o movimento ia ser escuridão. Eu vejo a escuridão. Eu vejo a escuridão. Eu vejo a escuridão. Oh, Senhor! Ai, o personagem fica falando. Oh, Senhor! Fica se gabando do quanto ela é foda enquanto ela luta. O jovem dinâmico adora isso, né? Esse jogo é online. É pra tu jogar o multiplayer pra 4 do Xbox. É pra tu jogar com os teus amigos. Amigos do Discord. Tu, Haluka, Jian Lee e Sergin Farahó. Esses jogos com arminha colorida me dá vontade de vomitar. Toda vez que eu vejo um início, sempre eu vejo eles para a gostosa. É isso aí, né? E todos os vampiros vão ter um horrovo jeito de morrer. Durant, por favor! Eu não! Eu oquei eles! Só um minuto! Será que tem uma história, essa porra, decente? História procedural. Não, a história vai ser merda, com certeza, mas se tiver uma historinha, pelo menos já... Porque teve um em Back 4 Blood, aquele, porra, aquilo ali ficou terrível. História por season, é, porra, por season vai ser foda. Season 1. tem um vampiro poderoso, chamado The Siphon. E quando os caras me falaram que o Fortnite tinha história. Ah, season 3 vai, vai mudar, vai completar uma história. Aqui, Leila's lift aprimorou para lançar teammates. não tem uma história, não tem mira na tela, né? Há muitas formas de customizar a habilidade de seu herói, para se encaixar o seu estilo de jogo. 99. Igual as histórias da Resident Evil, que só a Monique, sabe? Há algumas linhas no assunto. Vamos acelerar o arsenal. Há uma grande quantidade de weaponry, de armazenamento militar, de novas de luta de vampiros, de armas de vampiros, de armas de vampiros, de armas de vampiros. Antigamente, era maneiríssimo, assim, que você ficava empolgado por customizar a arma. É. Hoje em dia, você caga, né? Você só quer, não quer nem ver, exatamente. Esse personagem vai eliminar uma sua melhor. E sem contar também a inovação do cyberpunk, né? Você personalizar o personagem em primeira pessoa. Quando você provar você contra o underboss, você recebe uma clave, de tipo. Uma escala que te dá um passo mais perto para enfrentar a atividade ultima da vampira. Os deuses vampiros. Uma left for dead é muito pra caralho também. Tá, galera. Isso aqui, ó. Quando vai sair esse jogo? Pra gente jogar esse game. 2 de maio? Ah, porra. Puta pra caralho. Inscreva-se no canal